Bom dia, Dona Celeste. Bom dia. Temos muito trabalho para hoje. Olha só. A Dona Cleide do Guarujá recebeu 20 reais a mais de troco no supermercado, tudo de banco e não devolveu. 20 reais a menos o salário dela já no próximo mês. É, me parece justo. A Arilene da Silva de Guapiaçu bateu no filho mais velho e a culpa era do mais novo. Olha só, mais um caso de injustiça. Vai apanhar da vizinha na rua por conta de umas fofocas. Bom, bom. João do Caminhão atropelou um ciclista e não prestou socorro. Morte na família. O filho. Não, mas o filho não. Ele é um bom menino, Dona Celeste. Com a minha filha, ela repite o de ano, está colando de novo na escola e para ajudar, está usando o drone. Aí se a gente matar ela, a gente mata dois coelhos com uma cajadada só. Meu Deus, é muito carma, é muita gente, pelo amor, me muda de departamento. Como será que é designado o que cada espírito vai sofrer? Será que existe realmente um departamento na espiritualidade que cuida da lei de causa e efeito? Se a gente erramos no passado, eu vou sofrer as consequências negativas disso? Não necessariamente se eu mudei de atitude. Tudo aquilo vai vir? Vai. Mas eu vou saber surfar nessa onda. O plano espiritual é muito organizado. Não vamos dizer que seja um departamento como uma porta que a gente abre aqui no chão, um departamento social ou um departamento de uma rede bancária, não importa. Mas o mundo espiritual é extremamente bem organizado e ele conhece exatamente as necessidades de cada reencarnação. Nós escolhemos com os nossos mentores uma maneira de desatar os nós e de realizarmos ações benéficas para contrapor as maléficas que fizemos. E isto é planejado e muito bem planejado no mundo espiritual. Esses departamentos sabem exatamente o que nos cabe e aquilo que a gente vai conseguir executar. Porque a gente pede tanto a Deus tantas coisas, mas será que nós estamos preparados para receber tudo de Deus? O não de Deus é uma pérola preciosa. Porque quando Deus nos fala não, Ele nos freia as nossas atitudes inadequadas. Quando o indivíduo reencarna, ele já vem com uma programação existencial favorável ao seu ponto de equilíbrio ou ao pagamento de sua dívida ou à reeducação de sua alma. Olho por olho, dente por dente. A conhecida Lei de Talião, que pregava a reciprocidade do crime e da pena, tem suas origens no século XVIII a.C., lá no reino da Babilônia. Essa espécie de castigo-espelho procurava evitar a justiça feita pelas próprias mãos e também os abusos na hora de punir os criminosos. De acordo com ela, se alguém matasse, deveria ser condenado à morte. Para muitos, esta é uma das formas mais corretas de justiça. Mas, para Gandhi, o líder do movimento de independência da Índia, este não é o caminho. Olho por olho, o mundo acabará cego. Aquilo que me dão de prejudicial, eu vou transformar em benéfico. Aí sim é olho por olho, mas é um olho maléfico que chega em mim e eu dou um olho do bem. Me arrancou um dente, eu faço com que o seu dente seja bom e saudável, e não que eu vou arrancar o seu também. Essa é a mudança. Essa é a mudança que se acontecer e quando acontecer com todos nós, com a maioria da população da Terra, nós vamos encontrar um estado de plenitude, de compartilhamento, de ternura, de não guerras, de não violências. O sentimento de justiça natural que nós temos, ele se mistura com nossas paixões. E é nessa situação das nossas paixões internas, que nos levam, claro, fruto do nosso egoísmo ou da vaidade, reagir com agressão e acabar fazendo a justiça com a violência. Então isso, na verdade, é algo em nós que necessita ser corrigido. Uma pessoa violenta é uma pessoa doente e que ela precisa do amparo de Deus e não está no fórum íntimo, no tribunal íntimo nosso, um julgamento ou uma justiça. A justiça sem violência. A justiça que nos conduz à igualdade, ao amor e à caridade. Em absoluto, não devemos fazer a justiça com as próprias mãos. Aliás, isto é próprio das sociedades muito primitivas e brutais. Crueldade, sadismo, barbárias. A extraordinária vida de Jesus Gonçalves é uma obra que nos traz um exemplo genuíno da reencarnação e da lei de causa e efeito. Ateu declarado, Jesus, o poeta nascido em 1902 no interior paulista, só se converteu ao espiritismo depois de passar pelo drama da rancenese, que no passado era conhecida como lepra. Em outra encarnação, Jesus teria sido Alarico, um poderoso líder militar do Império Romano que marcou a história por sua violência e impiedade. Por onde passava, deixava rastros de selvageria. Lá atrás, quando ele empunhava uma espada para avançar os territórios, para marcar o seu reinado com força e com a espada na mão sangrando, ele começa a reencarnar de uma forma mais sutil e perceber que aquela marca do passado precisava, marcou muito o seu coração e precisava de uma regeneração. Ele disse para Chico, antes da despedida, que ele considerava Alarico o leproso e Jesus o rei. Ele teria retornado à terra também na personalidade de Alarico II, bisneto de Alarico e como cardeal Richelieu. Por fim, ele voltou como Jesus Gonçalves. A lepra proporcionou sofrimentos ao corpo do poeta e, ao mesmo tempo, o amadurecimento da sua alma. Ficou internado em Pirapitingui durante muitos anos e sofreu muito o efeito da doença porque ele não tinha, naquela época, uma terapêutica que pudesse controlar o mal e, muito menos, libertá-lo. E ele tem uma perda muito grande na sua vida, que foi a Anitta, a sua companheira. E essa perda, unida com a sua doença física, é que ali foi o marco para ele se converter e fazer a sua vida ser diferente e fundar a sociedade espírita que ele fundou e fazer uma obra de caridade. Através da dor e do sofrimento, a gente pode modificar como é o exemplo de Jesus. Quando a sua ação no mal interfere na vida de muitas pessoas, até que você refaça esse caminho, a situação é muito complicada. A obra sobre a vida de Jesus nos ajuda a entender um pouco mais sobre as dores que nos acometem no dia a dia. Mas o sofrimento, um santo remédio para o aprendizado de alguns, para muitos se torna uma questão de comodismo. Num sistema de castas, como o da Índia, as pessoas que nascem em castas inferiores e que por isso sofrem muitos abusos, ficam sentadas embaixo de uma árvore esperando passar essa vida, porque na próxima talvez seja melhor. E o que ele dizia é isso, não é isto. Você tem direito à vida, você tem direito à felicidade e você tem que ir atrás disto. Então não se acomode. O sofrimento existe, mas existe um caminho que é a saída do sofrimento, que é a terceira nobre verdade de Buda que se chama Nirvana. Esse estado de paz, de tranquilidade existe. Ficar sofrendo e considerar-se feliz no sofrimento não pode fazer parte do plano divino. Será que o Deus criador, esse Deus pleno de amor, nos criou para pagarmos só no sofrimento? Não, não. É para aprendermos, desenvolvermos todas as nossas faculdades. Todas as vezes que nós somos atingidos pelo sofrimento, a sabedoria nos indica que Deus é justo e que é justa a causa que nos atinge. Quando nós colocamos nossa energia em prol da humanidade, a gente até pode ter a mesma doença, a mesma dor, mas não é o mesmo sofrimento. Quando nós ingressamos no reino ominal, nós adquirimos uma competência, uma faculdade fantástica, que é a inteligência, proporcionada pelo livre-arbítrio. Portanto, nós podemos escolher. E através da escolha, nós podemos pensar. É preciso incomodar-se ou acomodar-se? Eu sempre escolho que o incômodo é mais facilitador para a mudança. O que incomoda? O pensamento novo, o desafio novo, a situação nova. E no próximo bloco, o novo filme brasileiro, Causa e Efeito. E ainda, a escravidão, a guerra do Paraguai e as consequências a longo prazo para o nosso país. A gente já volta.